Olá, foi publicado o ranking com os nomes mais escolhidos para os bebês que nasceram no ano de 2021. Esse levantamento foi feito pela Baby Center Brasil, com mais de 325 mil nomes cadastrados na plataforma. E dentre os nomes que mais se escolheram estão Miguel e também Helena. E olha que não é só no ano de 2021 que Miguel ganha destaque, está no topo do ranking há 10 anos. E Helena também não é muito diferente, está no topo dos nomes mais escolhidos para as meninas há 4 anos. Já dentre os nomes internacionais e que ganham destaque aqui no Brasil, entre os masculinos estão, por exemplo, os nomes de Tel, Gael, Noah e também Levi. Já entre os nomes femininos estão Maya, Luna e Zoe. Nesse levantamento feito pela Baby Center Brasil, nomes como, por exemplo, João Pedro e João Miguel são considerados nomes diferentes. Então, João não entra nessa contabilidade, por exemplo. Vale lembrar que no Brasil nascem, em média, 2 milhões e 700 mil bebês por ano. Você concorda com essa lista? Tem algum nome diferente? Coloque aqui nos comentários para a gente. Richard Stutzenberg para o Giro 90. Tchau. 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 Tchau.